Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vim com o vídeo de compras do mês. Quem gosta de vídeo de compras do mês? Tô toda descabelada, que eu acabei de chegar do mercado. Um tumulto de gente, gente. Hoje é domingo. Então todo mundo deixou pra ir no mercado hoje. Um tumulto de gente. Tô com o olho irritado, tô com a rinite atacada. Mas vamos lá pra mais um vídeo de compra do mês de agosto, né? Eu tô terminando de colocar as coisas lá na mesa. Aí eu vou colocar tudo lá e vou mostrar. É de agosto. Ah, não! Não! Não é de agosto, é de setembro. Então, gente, hoje eu vou vim com o vídeo de compras do mês de setembro. Então, vai aí desculpando a cara da pessoa que não tá nada agradável. Mas vamos lá pro vídeo de compras que é o interessante. Então já deixa um like, comenta, compartilha aí. E fala aí como é que tá o preço. Se a compra de vocês tá a mesma coisa. Se deu mais caro, se deu mais barato. E depois no final eu vou mostrar quanto que deu toda a minha compra do mês, tá bom? Então não esquece do like, comenta, compartilha e bora pro vídeo de compras. Então, minha gente, vamos começar o vídeo de compra do mês de setembro, tá, gente? É setembro. Eu que tô ficando biruta das ideias. É tanta coisa. Eu comprei 12 sabonetes. Porque aqui em casa é muito sabonete que usa, gente. Vocês veem aí nos meus vídeos de compra aí que eu sempre tô comprando sabonete, né? Então eu comprei 12 sabonetes. O sabonete francês tá 99 centavos. Baratinho, né? Trouxe 12. Trouxe o absorvente. De sempre, né? Trouxe um papel alumínio. O Downy, 6,67. Gente, achei super barato o Downy. 6,67. Um shampoo. Esse mês eu trouxe shampoo porque ainda tem bastante condicionador. Eu tenho creme de fazer tratamento. Então não precisava. Um rolon, porque eu comprei um esses dias aí nos vídeos de reposição aí. Eu comprei um rolon. E eu só trouxe mais um. Um creme de penteada Monange para cabelos lisos. Esse daqui tava 6 reais por aí, eu acho. Eu achei essa... Eu gosto muito dessa pasta aqui, ó. Sorriso, flecha, aquela vermelhinha. Só que essa pasta dava 4,99. Uma pastinha dessa. E essa dava 4,99, sendo que essa daqui, gente, é a tamanho família, 180 gramas. E essa daqui é 90 gramas e é o mesmo preço dessa daqui. Então, o que a mamãe fez? A mamãe pegou... As duas. Eu peguei, assim, duas dessa grandona, né? Tamanho família, que era 4,99. E como eu gosto muito dessa pasta de dente, eu trouxe essa daqui 4,99 também. Mas também só trouxe uma. Vocês lembram que no mês passado, se vocês olhar as outras compras aí, eu trouxe 6 ou 8 dessas daqui. Então, esse mês eu achei muito cara. Só trouxe uma mesmo. E preferi trazer a de tamanho família, que era o mesmo preço, né? Aí eu trouxe escova, porque já tá no tempo de trocar escova, né? Aqui em casa a gente geralmente troca escova de 3 a 4 meses. Então, as escovinhas já tá bem feias já ali no banheiro. Essa daqui eu paguei 5,99, vem 3. Mas como eu não queria trazer outra de 5,99, porque aqui é 4 pessoas, eu trouxe só uma e essa daqui é 2,99. Essa aqui é do meu filho e essa daqui é a nossa, né, filhinho? Do papai, da mamãe e do filhinho. Aí trouxe uma bucha, gente, não lembra o preço. Olha, gente, eu trouxe esse sabão em pó IP. Esse aqui de 2 quilos tava 10,90. Eu achei super barato, porque um ticsa IP pequeno é 6 reais, né? Então eu trouxe esse daqui por 10,90. E trouxe esse daqui também 10,90. Trouxe duas caixas de 2 quilos, tá? 10,90 cada um. Aí, deixa eu ver. Creme de pele, esse creme aqui é super baratinho. Ele tá na faixa de 6 reais. Eu trouxe um álcool em gel, o álcool em gel foi 7 reais. Eu trouxe um Listerine, Listerine 16 reais. Aí eu trouxe o refiozinho do pato aí, ó. Esse refiozinho aqui, sem o aplicador, é 7 reais, tá, gente? 7,89. Aí eu só trouxe, ó, o refiozinho, porque o aplicador eu já comprei na outra compra que vocês lembram, né? Eu trouxe outra vez esse negócio aqui pra pôr no guarda-roupa, pra evitar mofo, né? Dar um cheirinho nas roupas. Aí eu gostei bastante do outro. E o outro encheu de água, gente. Tava lotado de água, aí já tá na hora de trocar. Eu trouxe um pra mim e um pros meninos. E esse negocinho aqui eu paguei 5 reais cada um, tá bom? Esse aqui é de lavanda e esse aqui é erva doce. Não, neutro. Esse aqui é neutro. Um é lavanda e o outro é neutro. É um papel toalha, daqueles baratinhos, de 2,99. Eu trouxe 6 detergentes, eu trouxe 3 Limpol e 3 Minuano. Por quê? O Minuano tava 1,48. E o Limpol tava 1,58. Aí eu trouxe esse Mutius aqui, gente. 2,99, super baratinho. Mutius pra mim é qualquer um, porque é só pra limpar fogão, passar na geladeira, essas coisas. Eu peguei 6 tomates, que tava 1 e pouco o quilo lá. E uns alhos aqui, que eu nem lembro o preço. Que tem alface, mas eu não tinha tomate pra fazer salada. Trouxe um refrigerante pra gente almoçar hoje, domingão, né? Hoje, domingão, pode. Hoje pode tomar refri. Trouxe biscoito. Esse daqui, recheado, tava 1 real. Certinho, 1 real. Esse daqui é 3 e pouco, que é o Bono. Aí eu trouxe esse cereal aqui de chocolate da Balduco. E trouxe o Nesfit, que é aquele com... É de chocolate também, mas é cacau e cereal. Cereal, né? Fala. E bolacha de água e sal. Essa bolacha de água e sal aqui, ó, tava 2,99 da Vitarela. Já essa aqui é um pouquinho mais cara, é 3 e pouco, né, gente? Essa daqui é aquelas tradicional Vitarela, mas não é água e sal. E o biscoito também de Maisena, é... Da Vitarela, tava 2,99. Esses dois, 2,99. Esse aqui é 3 e pouco. Eu não lembro muito bem o preço. Eu trouxe um andorinha que tava 14 reais. E o óleo, gente, pela misericórdia de Deus, o óleo tá muito caro. Esse óleo aqui, ó. Você vê que esse óleo aqui, ele é bem assim... Se você olhar, ele é 2 reais, 3 reais. Hoje tava 5,79. Esse óleo aqui, ó. O Lisa, tava 6 reais, gente. 5,99 o Lisa. Aí eu trouxe esse daqui. Como eu tinha ganhado um na sexta da escola, eu só trouxe só mais dois. E tá muito caro o óleo, hein? Aí, aqui, eu trouxe duas margarinas quali. Uma conserva pra fazer torta. Um adoçante. Deixa eu pôr isso aqui pra que vai que cai aqui. Um adoçante. Dois leite mococa. Ou leite condensado mococa. Não lembro o preço, mas ele também não tá caro, não. O chá, né? Chá de camomila de sempre. Eu trouxe esse molho de tomate aqui, da Elefante. Que eu tava com vontade de comer. Bacarrão com esse molho. E ele foi 4,99. Eu paguei esse aqui, ó. Aí eu trouxe 3 miojos. Eu falei aqui em casa que eu só ia trazer 3 miojos mesmo. Porque, se não, quer comer miojo o dia inteiro. Chá de erva doce. Eu trouxe esse sanol. Gente, tá tudo misturado. Então, não repare, tá? Se uma hora eu falo coisa de comida ou produto de limpeza. Tá tudo misturado. Esse sanol aqui tava 3 reais. Trouxe esse sanol pra passar pano no chão. Um sifre. O sifre tava 6 reais. 5,99. Eu trouxe um sifre. Sifre comum mesmo. Aí eu trouxe vários sucos. Esse suco aqui do Tang. Tava 89 centavos. Eu trouxe, eu acho que foi, gente. 20 sucos. Tang. 89 centavos, tá? Essa maionese. Dois cafés. Esse aqui tava 9,98. E esse aqui tava 6 reais. 6,68 por aí. Então, o meu marido não gosta muito desse. Eu trouxe um desse e um desse. Porque esse aqui pra tomar café com leite tá de boa, né? Agora, pra tomar puro, ele gosta mais desse aqui. Então, eu trouxe esse. Trouxe uma goiabada. Não lembro o preço. Trouxe esse molho quero. 1,48. Eu achei o molho quero caro. Porque o mês passado eu paguei 99 centavos. Eu trouxe 4. Molho de pacotinho quero. Esse daqui eu já falei. Uma farinha de mandioca, né? Não lembro o preço também. Eu trouxe... Eu não gosto de... Vocês já viram falar aqui mil vezes nos meus vlogs. Eu não gosto de tempero de mercado, gente. Mas como eu não tô indo na feira direto. Eu fico, às vezes, em falta. Então, eu já trouxe logo lá do mercado, né? Eu trouxe colorau. Esse aqui é tempero baiano. Espero que esse tempero não seja ardido. Senão, os meninos não querem comer. E orégano. Eu tenho açafrão. Tenho aquele chimichu. Mas faltava esses daqui. Aí eu trouxe dois açucar demerara. Acho que o açúcar demerara lá é 4 reais. Um caldo de galinha magi. Ou magi, não. Quinó. Eu trouxe esse fermento químico. Que é... Minha irmã me deu umas farinhas de trigo aí. Mas elas não têm fermento. Eu trouxe só o fermento pra usar a farinha de trigo. Uma pimentinha que meu filho pegou lá. Molho de pimenta. Esse bolo aqui de chocolate. Que tava 2 reais lá. Eu peguei um. E esse daqui tava... Esse aqui, gente, tava baratinho. Tava 2,99 esse daqui, ó. De laranja. Peguei um também. Dois queijos ralados. Dois macarrão espaguete. Peguei quatro açúcar união. Açúcar união 1,99... Não. 1,89 o açúcar união tava na promoção lá. Eu peguei quatro. 1,89. Peguei só um feijão. Esse feijão aqui tava 6... Quase 7 reais. Eu só peguei um só. Porque eu tenho dois feijões. Um que veio da cesta. E um que eu já tinha aí. Então eu só peguei só mais um. Eu peguei esse arroz Camil. Que tava 14,98. O arroz Camil. Diz que era promoção, né? Não sei. Não sei como é que tá aí por aí. Eu acho que tá até na promoção mesmo. Porque eu já vi alguns vídeos. As mulheres falando que o arroz tá na faixa de 20 reais. Gente, que absurdo. 20 reais um pacote de arroz. Como eu também ganhei. Graças a Deus. Da cesta do meu filho. Da escola. Dois pequenininhos daquela vez. Depois ganhei mais dois. Então eu tinha ainda um pacote do grandão. Que eu tinha comprado na compra. Cheinho. Então eu só trouxe mais um. Eu trouxe duas bandejas desse iogurte Vigura. Que tava 2,99. Aqui é a cerveja do meu esposo. É seis cervejinhas que ele pediu. Aqui, gente. É um papel. É... Pra coar café. Que o meu tinha acabado. 1,99. Aqui é amendoim. O amendoim. Que eu amo o amendoim. E eu paguei 8,04. Nem sei se tá bom esse amendoim. 8,04. A bandejinha de amendoim. Um macarrão. É... Adria. Parafuso 2,29. Aí também lá eu peguei. É... Uma linguiça calabresa defumada. Eu paguei 10,38. E uma carne seca. Pra pôr no feijão. Sabe? Pra ficar aquele feijãozinho da hora. 18,60. Eu achei caro lá, né? Mas essa aqui foi a mais barata que eu achei lá. Como eu tava com vontade de comer a carninha seca no feijão. Eu trouxe isso daqui mesmo. E... Tem aqui também. Um... Olha que bonitinho. Olha que gracinha esses prendedores. Olha, gente. Eu paguei 3 reais. Lá no mercado, ó. Nesses prendedorzinhos. Ele vem rosinha, amarelo e azul. 3 reais. Achei lindo. E tem essa pazinha. Né? Que é o quintal aqui fora. Que a minha tinha quebrado. Eu ia trazer aquela igual que eu tenho aqui dentro de casa. De cabine. Só que aquela lá era 6 reais. Essa daqui era 1,99. Trouxe uma vassoura de 1,99. Uma vassoura. Uma pá de 1,99. Aí eu esqueci de falar que os meninos pegaram esse bis. Né? Foi 2 bis, né, filhinho? O bis... Eu acho que o bis é 8 reais lá, hein? Os meninos pegou 2 bis, tá, gente? E tem essa caixa de leite. A caixa de leite... Cada leite... O que que tem aqui dentro, filhinho? Não, os bis. Ah, meus bis. É, a caixa de leite, gente. É, cada leite era 3,57. Eu trouxe uma caixa de leite, de 12 leites. 3,57 cada um. Agora, a grande sacada do mercado, assim, que eu achei super barato. E todo mundo. Não tinha esse filho de Deus que não pegava isso aí. Ó, esse papel higiênico. 32 rolos de papel higiênico, gente. 32. Geralmente, eu compro 24 e eu pago o mesmo preço. 32 rolos de papel higiênico por 24 reais. Gente, todo... Sabe assim, quando você coloca, assim, um negócio e todo mundo vai pegando? Todo mundo tava pegando porque tá super barato. É 32 rolos de papel higiênico por 24 reais. Eu achei super barato. Eu peguei logo porque o povo tava pegando tudo. Então, eu já fui lá e já peguei o meu logo. E foi isso. A minha compra do mês. E eu vou mostrar pra vocês quanto foi que eu paguei na minha compra do mês de agosto. Eu tô falando agosto toda hora. É setembro. Ô, Jesus. É compra do mês de setembro. Vou pegar a nota ali pra vocês verem. Meu filho tava falando assim, mãe, você não falou do Todd? É verdade, gente. O Todd, eu paguei 4,99, tá? Esse daqui, ó. Tava barato também, né? Geralmente o Todd é 8 reais. Tá? 4,99. Agora, vamos lá para o quanto foi que eu paguei na minha compra do mês de setembro. Vamos ver aqui a nota, gente. A hora da verdade. Ó, eu paguei nisso aí, nessa compra do mês de setembro, 597 reais e 45 centavos. Estava na faixa que eu levei, porque eu sempre levo 650. Esse é o meu máximo. Até uma vez a amiga perguntou, acho que foi a Marlene Castro. A Marlene Castro perguntou pra mim assim, Vivi, quanto que você leva mais ou menos pro mercado? Você tem uma... Um limite de compra? Sim, gente. Eu tenho. Se der pra trazer até esse limite, bem. Se não der, fica lá. Então, eu faço de tudo pra que a compra dê até 650. A não ser que eu compre umas coisas assim, fora do que é a compra do mês. Às vezes a gente pode comprar mistura, né? Alguma coisa assim que for a compra do mês. Porque vocês sabem aqui que eu compro mistura semanal. E a minha mistura, cada sexta-feira eu vou aqui no hipermercado aqui perto de casa. E sempre compro. Aí ela... Teve uma amiga também que me perguntou, Qual é o supermercado que você faz compra? Eu faço compra nesse supermercado aqui, ó. Caçula Supermercados. Que é um supermercado de vila. Não é hipermercado, é um supermercado de vila mesmo. Que eu acho que ele é bem mais barato do que o hipermercado que eu faço a compra da mistura. Entendeu? Ele é bem mais em conta, gente. Por isso que ele é cheio. Ele é muito cheio. Vocês não tem noção de como que ele tava cheio hoje. Tava cheio pra tudo. Pra passar cartão pra tudo. Então, assim, respondendo algumas perguntas que eu tô lembrando aqui que as migas perguntam. É nesse daqui que eu faço compra. E, que nem eu falei, o meu limite é 650 reais, tá bom? Então é isso, migas. Vou finalizar o vídeo, tá bom? Não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal, de comentar aí como é que tá os preços da cidade de vocês. Se vocês gostaram aí da compra do mês, se foi, se valeu a pena, né, esse tanto de dinheiro. E se vocês acharam caro, barato, é isso. A gente, vamos conversar aí nos vídeos. E você sabe aí que eu sempre tô interagindo com vocês aí nos vídeos, tá bom? Deixa um like, comenta, compartilha. Agora é a hora, sabe de quê? De limpar isso aí tudo. Só Jesus na causa. Mas tem que ser assim, né? Tem que continuar limpando. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fala tchau. 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 Tchau.